Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo aqui, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabos, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre os novos consumíveis que foram colocados no jogo, agora no evento de Halloween, por tempo limitado, os famosos doces aí de Halloween, né? Tipo assim, o que muita gente não sabe é que esses doces, além de darem vida ou escudo, eles também têm alguns poderes especiais, vou dizer assim, assim como os peixes lançados nessa temporada, tá? Ao todo, 5 doces foram lançados e você encontra todos eles dentro dos potes de doce, que você encontra pelo mapa inteiro, é muito fácil de você encontrar os potes de doce, ou seja, aproveite pra você usar esses consumíveis aí por tempo limitado, porque eles são realmente muito bons. Olhem só, tem esse aqui chamado Bala de Milho, que como o próprio nome diz, vem do milho, ou seja, o poder dele, né? A cura dele, no caso, é idêntica ao milho. Ele te dá 10 de vida e essa vida você não ganha instantaneamente, ela vai curando, né? Conforme aí alguns segundos vão passando, que é idêntico ao milho mesmo, tá ligado? Então esse consumível aqui, né? Essa bala, no caso, é o pior que tem aí dos 5 que foram lançados agora. Tem esse outro aqui chamado Delicado, que é praticamente a mesma coisa, mas ele te dá, ao invés de vida, 10 de escudo. Só que ele também te dá instantaneamente, né? Esses 10 de escudo, ou seja, consumiu, você já ganha 10 de escudo na hora, o que é uma parada muito bom. Esse outro doce aqui, o chamado Menta, quando você consome, você consegue 5 de vida, mas você começa a correr super rápido também, como se fosse aquele peixe que tem o poder da pimenta, tá ligado? Ou seja, consumiu essa bala chamada Menta, você ganha 5 de vida e mais o poder da pimenta. Essa outra bala, chamada Juju Pula, como o próprio nome diz, quando você consome, você consegue o poder de ficar pulando com gravidade zero, como se fosse as pedras pulando, e você também consegue 5 de vida. Então, resumindo, consumiu, né? A Juju Pula, 5 de vida, mais aí alguns segundos do poder das pedras pulando. E, por último, esse doce chamado Puxa Puxa Térmico, quando você consome, você também consegue 5 de vida, e você fica alguns segundos com aquele poder do peixe termal, né? Aí o peixe termoril, se eu não me engano, que você fica com essa visão totalmente diferenciada, o que é muito bacana também. Então, tá aí um resumo dos 5 doces que foram lançados agora no mapa, aí no evento de Halloween. Lembrando que eles vão sair do jogo, né? Quando o evento terminar. Então, na minha opinião, tá valendo muito a pena você consumir esses doces, já que vamos combinar, né? Que pescar é muito mais difícil do que quebrar alguns potinhos de doce, tá ligado? E alguns doces aí, né? Além de você ter alguns poderes de peixes, te dão vida também, tá ligado? Ou seja, os doces estão valendo muito a pena você consumir, né? No momento, nas partidas. Mas, como eu disse, né? Quando o evento terminar, eles vão sair do jogo, mas, pra quem não sabia, né? Tem um resumo, então, né? Completo a respeito dos doces, né? Colocados no Fortnite por tempo limitado. E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o novo estilo do Wolverine, o estilo Logan, que agora você já pode liberar na sua conta. Olhem só o que Epic Games colocou lá no site deles. Desvende as origens. Desbloqueie o estilo Logan do Wolverine. A partir de hoje, desmascare o Wolverine e desbloqueie o estilo Logan do membro mais feroz dos X-Men. Mesmo sem uniforme, ele, claramente, é o melhor no que faz. Assim como os outros heróis da Marvel, o Wolverine tem dificuldades para lembrar seu passado antes de chegar na ilha. Para desbloquear o estilo Logan, massacre 60 desafios semanais e os 6 desafios do passe de batalha do Wolverine. Independentemente se você já tiver começado ou ainda nem arranhado a superfície, os desafios semanais da temporada 4 e os desafios Wolverine ficarão disponíveis até o final da temporada. Então tá aí um aviso importante. Se você já tem o Wolverine na conta, você pode desbloquear agora o estilo dele de Logan, que ficou muito bacana, né? Completando 60 desafios semanais. Se você tiver alguma dificuldade em resolver algum desafio, dá uma passada no canal, porque eu já postei todos os vídeos dando dicas para vocês de como completar todos os desafios semanais até o momento. Hoje de manhã foi liberado os desafios da nona semana dessa temporada. Eu já postei o vídeo no canal também. Então se você tiver alguma dificuldade em fazer algum desafio, eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante. E claro, né? Se você ainda não liberou o Wolverine na conta, você tem até o final da temporada para liberá-lo. Na próxima temporada, isso não será mais possível, tá? E, manos, olhem só. Um assunto muito interessante que eu quero comentar agora com vocês é sobre alguns vazamentos a respeito da próxima temporada, quem sabe. Olhem só o que o Licker Hypex comentou no seu Twitter. Aqui estão algumas informações que eu encontrei nos arquivos do jogo. Primeiro vazamento. A Epic Games está desenvolvendo uma bazuca de slurp. E, manos, essa bazuca de slurp possivelmente vai funcionar da mesma forma que a bazuca de bandagem, só que ao invés de ser bandagem, logicamente, vai ser slurp. E esse aqui é um detalhe muito interessante, porque, se eu não me engano, já trouxe no canal um tempo atrás uma concept de um usuário da comunidade que ele criou a famosa bazuca de slurp. Então, pelo jeito, a Epic Games gostou dessa ideia e vai colocar esse item no futuro do jogo. E por que eu falei que esse vazamento é da próxima temporada? Porque, se a gente parar para pensar, a Epic Games não está mais lançando durante as temporadas praticamente novos itens. Nessa temporada, por exemplo, eles só estão lançando os poderes dos heróis e, claro, algumas armas consumíveis agora por tempo limitado durante o evento de Halloween, mas nada mais do que isso. Então, eu acho que essa bazuca de slurp pode chegar no jogo já no início da próxima temporada. Outra informação é a seguinte. Há um item nos arquivos chamado Extintor de Incêndio que ainda não foi lançado. Então, de acordo com ele, esse item já foi completamente desenvolvido pela Epic Games. E como se trata de um Extintor de Incêndio, eu sinceramente acho que esse item pode ser lançado, levando em conta que há um tempo atrás a Epic Games colocou no jogo a mecânica de pegar fogo nas construções, pegar fogo às árvores e tudo mais. Então, quem sabe vai ter um item para, digamos que, combater o fogo aí no ambiente do mapa. Eu não sei se isso iria servir para alguma coisa, mas, pelo jeito, vai ser lançado no futuro esse item chamado Extintor de Incêndio também. E o último vazamento é o seguinte, que foi encontrado nos arquivos um NPC de um boneco de neve que, pelo jeito, vai ter uma missão relacionada com ele, vai ter conversas, ele pode explodir ou também pode gerar loot para você. NPC, para quem não sabe, é basicamente bots que ficam dentro do jogo, dentro do mapa, por exemplo, os capangas e os chefes. Então, aparentemente, vai ser lançado no futuro um boneco de neve sendo um NPC. E eu acho que esse vazamento também é da próxima temporada, levando em conta que o evento de Natal vai acontecer durante a próxima temporada e boneco de neve tem todo o tema natalino e tudo mais. Só que, pelo jeito, pelo que ele comentou aqui, não vai ser igual aos capangas ou chefes, porque ele comentou que esse NPC do boneco de neve vai conversar com a gente, alguma coisa do tipo, e ele vai explodir ou também ele vai gerar loot para a gente. Então, na minha opinião, esse boneco de neve não vai ser um chef, não vai ser um capanga, vai ser um boneco que a gente vai encontrar no mapa, que vai ser inofensivo, que vai ser um pouco diferente e vai ter uma missão relacionada com ele também. E eu acredito que ele vai ser lançado durante o evento de Natal aí da próxima temporada. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado. São apenas três vazamentos que eu acho que vão fazer parte da próxima temporada. A bazuca de slurp, eu acho que vai ser um item muito legal. O extintor de incêndio, eu acredito que vai ser colocado no mapa. E esse boneco de neve, aparentemente, vai ser uma novidade bem bacana também. Mas, por enquanto, não sabemos quando que esses itens vão ser lançados no jogo. Se tiver alguma informação no futuro, eu comento no canal. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. E, é claro, se você gostou do vídeo, deixe o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais novidades, vazamentos a respeito do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!